Venha, rapaz, venha. Não tenho medo, rapaz. Não tenho vergonha. Seja bem-vindo, eu vou te vergonha. Um bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Poder vir. Você é bem-vindo, cara. Você é bem-vindo. E isso vai subir. Não tem vergonha, não tem vergonha, isso, pode vir, pode subir, eu espero não ser. Pode vir, pode vir, não? Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, isso, suba aí, pode subir, vem, pode vir, cara? Pode ir, pode ir, suba, é a força para subir, isso, voa mais, mais alto, isso, mais alto, mais alto, isso, voa mais alto, cara, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, vai, mais alto, pode ir, pode ir, ok, isso, suba, pode subir, cara, isso, suba, pode subir, não tem a ver amanhã, mais alto, cara, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto,